agora é o verdadeiro para choque no chão não sou muito alto né mas é isso você tá doido chegou a hora da surpresa galera o menino chegou tá aí na parte já era agora começar mais um vídeo você é diferente aqui tem um negócio bem diferente então vamos falar da Fiorina desse cara aqui ó que faz as traseiras eu falo que ele é o cara que desenrola as traseiras mais diferente dos caminhãozinho das vãzinha de tudo né daqui de São Paulo é e fora também né que a galera tá começando a vir né quando vocês verem aqui ó Nicky Arc se em algum lugar você vê ó pode ter certeza que saiu daqui é olha aí e qual que é o intuito do cara diferente da maioria da galera que vem aqui tirando uma exceção que a gente fez esse de um guinchinho aqui que fez um cigarro traseiro é o que você tá vendo aqui só que na suspensão a arma ele falou que é que levanta um pouco mais ainda isso mesmo que levanta um pouco mais e para baixar é a dianteira baixar tudo que tem uma ideia mas a traseira que que acontece a gente sabe por mais passemétrico tudo quando pega uma fiscalização os cara pega no pé mas ela tá tudo no documento mas a cura do documento suspensão tudo né suspensão roda pneu porém a traseira não tem como se colocar no documento verdade então aqui ó que que nós vamos fazer galera ó mostrar para vocês o carro é o fechinho de mola ele colocou uma mola mola auxiliar ou seja no lugar dessa mola auxiliar a gente vai colocar uma bolsa de ar e vai por todo sistema né para funcionar a frente e a traseira também então quando ele tiver na estrada aí que a gente sabe que chama atenção não tem jeito o intuito é esse né o trabalho dele ela o barra limpa já vamos botar uma buzinona para funcionar daquele naipe né então galera já que chama atenção quando chegar na hora da fiscalização a traseira ele vai abaixar um pouco a traseira vai levantar e tá tudo certo né não né então bora meter ficha agora tá na mão dos melhores com certeza e sabe o que é mais legal que eu mais gosto vai sair daqui e vai fazer o que tapeçaria e depois aí ó aí é assim que eu gosto carro foi feito para te servir vocês vão ver ficar rodando muito na suspensão a combinado é marcha então vamos que vamos hein vamos que vamos galera acompanha que esse aqui vai dar o que falar e já já estamos com a fiorina aqui embaixo para fazer a parte de gerenciamento sabe que que é mais legal ela tá assim ó já chegou desse jeito né para gente montar tudo aqui embaixo não precisa nem cavaletar o carro a altura nossa amiga Adriana fez uns amortecedorzinho para ele aumentadinho tá vendo e ele colocou umas molas aí mano não sei de que carro que é depois eu vou ver mas é uma molinha original e agora no lugar dessa mola a gente vai substituir é pelo pela bolsa certo refazer o amortecedor na pressão para bolsa assim vai mas que eu queria mostrar para vocês aqui que ele tem uma iluminação vai na iluminaçãozinho e aí nós vamos tirar ela desse lugar esse depletor aqui de calor ele era usado quando tinha o escapamento aqui escapamento já tá de lado tá vendo então nós vamos tirar ele e aqui ó vai o cilindro nesse espaço vocês vão ver depois aí essa lâmpada vai vir para frente vai ficar na frente do cilindro iluminando para baixo cilindro vai ficar aparecendo metade aqui né o alumínio polido e o compressor e o bloco aqui embaixo então os componentes vão ficar aqui a parte de gerenciamento e a central dentro do carro porque não é legal ter umidade mas imagina olhando de traseira assim ó vocês vão ver o meio cilindro aqui aparecendo cromadão e as bolsona lá hein vai ficar como vai ficar tipo uma pezinha sério vocês acreditam que o cara vai fazer isso mas nós vamos fazer fazer a fiorininho diferenciada aí que seja a primeira de muitos Bora então vamos que vamos como é que ficou ainda não tá pronto mano isso aqui tá até me incomodando eu vou ter que fazer alguma coisa aqui para ele isso aqui é a válvula retentora do freio galera o negócio tá tão alto que ela pulou fora eu vou tentar dar um jeito de fazer ela ficar no lugar sei lá vai dar o certo mas eu queria mostrar que a gente já montou gerenciamento e é o cilindro aqui embaixo saída auxiliar para o calibrador de pneus aqui é muito legal para quem não sabe galera sabe aqueles bicos de encher pneu a gente vende um kit que é essa essa saída auxiliar para você ter no cilindro aqui engata um pino uma mangueira espiral de 5 metros depois eu vou mostrar para vocês e aí eu consigo ligar ela aqui ó encher esse pneu encher aquele encher o outro ah vou encher dessa tiguan aqui eu venho aqui ó eu consigo chegar porque ela tem 5 metros ela chega até aqui onde eu tô aqui ó e isso ajuda muito então se você precisar dá um salve para o pai que o pai tá até fechou então cilindrão tá aqui no lugar vai ter até mais uma saída auxiliar certo duas saídas auxiliares o compressor já tá no jeito olha aí vai ficar aqui embaixo e o bloco ali ó bloquinho de válvulas ali as mangueiras vão sair para frente ali entra uma mangueirinha que vai para o outro filtro que é aqui ó filtro vai filtrar entra no bloco e marcha e aqui ó legal que vai manter a luz dele ó isso aqui é uma luz que ilumina aqui o eixo traseira até virar um pouquinho para baixo um ledzão monstro que ele colocou a traseira que vai ficar toda iluminada certo feito esse projeto aqui como vocês acham que a frente já tá baixa traseira alta nós já fizemos um jogo de bolsas traseiras para levantar um pouco mais do que tá e vamos fazer um conjunto dianteiro para baixar vai vir o máximo que der mas as nossas ideias aqui é da aro aqui de aro 15 ó então a ideia é baixar uns 4 dedos quando levantar a traseira vai dar para choque vai dar no chão vai ser para chocada literalmente a mão vão acompanhando aqui o vídeo já comenta aqui que vocês acham vocês curtem esse tipo de estilo não curte o que você faria o que você mudaria fala aqui nesse vídeo antes de acabar porque depois você vê pronto você que vai dar o que falava essa daqui e vai rodar então bora daqui a pouco vocês vão ver a parte mecânica bom galera o carro já tá no elevador e eu quero mostrar para vocês será que o cara andava abaixo olha a barra estabilizadora ela fez um ver a barra inferior né que é o que segura a frente esse carro também deu uma arregaçada legal né terminal de direção tava pegando lá você tá doido cara é doido mesmo e aqui também certo já fizemos aqui os amortecedores fiz uma geometria galera bem legal dá um amortecedorzinho vedando no corpo olha a abertura né desses amortecedor com bolsa e eles são bem curtinhos tá são bem bem curtinhos não parece mas eles são mais curtos o corpo do que aquele lá que tá bem baixinho e na a traseira nós fizemos os amortecedores lá nós vamos fazer né a parte do amortecedor para poder seguir essa abertura igual tem aqui lembrando que eu vou ter que fazer algum trampinho aqui ó que quando levantar tudo o que que acontece sai fora o negócio vou aumentar essa peça aqui para poder não escapar certo turma Bora então olhando de baixo como é que ficou o kit dele bloco calibrador filtro mantemos a luz a luz dele aqui que ilumina aqui o eixo é compressorzão já com os coxinzinhos ali e tudo montadinho beleza agora é mandar a marcha na montagem para gente botar esse carro para o chão logo logo vamos que vamos né e seguimos no projetão esse projeto é doido esses cara é doido pai ele já tinha levantado a mecânica olha a altura do negócio pegando até no capô você tá doido nick tá pegando aqui nem faltou cortar em suporte gente vai ver se aumenta a série para você enfim galera esses carros uno esses carros tem esse grande problema olha a reta que fica essa viga é praticamente a altura do paralama então nós vamos fazer um retrabalho aqui nós vamos tirar essa viga e vamos estruturar ela novamente tá vendo o carro tem até um podrezinho aqui nós vamos reestruturar ela e fechar para não perder tanta estrutura porque esse carro aqui o chassi dele tá aqui a longarina dela tá aqui nessa posição e aqui é uma estrutura para que se der um impacto na frente segurar um pouco mais certo então por isso nós vamos tirar e vamos fechar tem um problema grande aqui essas nem essas aqui nem tanto ela tem um número de identificação aqui ó chassi dela mesmo é aqui embaixo mas as mais antigas o número de chassi do uno e da fiorino é bem aqui galera então tem que tomar muito cuidado outro ponto também que é uma dica do amigo dele eu nunca tinha feito isso em uno e fiorino que é a inversão do terminal de direção isso eu vou explicar para vocês como é feito aquela questão é como eu posso dizer de geometria tá galera pessoal fala assim ah eu tenho um força eu tenho um carro tal e meu carro é ruim de alinhamento quando abaixa quando levanta carro perde alinhamento porque os pontos a gente trabalha assim ó essa distância aqui ó entre o braço axial e o começo da bandeja da ponta da bandeja tem que ser o mesmo se isso aqui trabalhar em conjunto na mesma posição ó aqui tá dando 16 e aqui ó onde tá o pivô ó você quer dica de concerto frente em pai estão levando a moral em explicar para vocês sem o curso concerto frente se essa ponta tiver no mesmo articulação aqui que o terminal então alinhamento fica mais perfeito engraçado que esse carro o carro originalmente é assim então se a gente fosse basear assim ó ele não vai dar 16 ó ele daria aqui ó vamos por aqui para cima ó um caixa do encaixa do pivô não aqui ó barramento do pivô mais barramento terminal de direção daria 24 cm então invertendo é uma correção por incrível que pareça não é original do terminal invertido mas ele ficaria aqui ó olha a dica de concerto frente em do pivô aqui ao terminal daria os 15 quase os mesmos 16 entre outras palavras que eu não vou conseguir mostrar para vocês mas o ponto do pivô aqui o ponto da caixa de aliás o ponto da caixa de direção aqui o ponto da bucha da bandeja que eles têm que trabalhar alinhados se eles estiverem no mesmo ponto a articulação sobe por igual sobe 10 por igual se eles estiverem assim ó em pontos diferentes esse nessa altura aqui e aqui entende-se que na hora que sobe a articulação ele dá uma e puxa o alinhamento ou fecha então inverter na fiorino e no uno funciona tá no corse no celta já é mais difícil de fazer isso que eu não sei porque caraca d'água não funciona fechou então nós vamos inverter o terminal para parar de ficar batendo vamos fazer aqui a longarina o carro já é levantado mecânica e nós vamos dar atenção nessa barra aqui também ó ela já tá comida nós vamos ver se solda uma chapa nela para o meninão fazer umas faíscas por aí certo e na traseira vamos fazer toda adaptaçãozinho para bolsa fixar em cima e travar embaixo também eu gosto de trabalhar sempre com um processo aonde tudo seja reversível por mais que o cliente fala não vou voltar esse carro original a gente gosta de trabalhar com tudo de forma que seja reversível então nesse carro não vai ser diferente não vou fazer nenhuma adaptação mirabolante nem nada do tipo para o cara para o cara acabar tendo que na hora de voltar falar putz mano não tem como voltar tá tudo modificado fechado então bora projeto e seguimos o plano da Fiorino quero mostrar para vocês o que nós estamos fazendo é tema para concept friends né pai mas vocês estão ligado que como diz a Fernanda Taveira eu sou boca de sacola não guardo nada ó o que que nós estamos fazendo aqui para ser uma parada adaptada de uma forma que funcione tá lembrando que esse carro tá aqui por cima porque ele vai levantar ele não quer abaixar o carro quando quer abaixar a gente faz em outros lugares aqui porque tem que ter espaço para cima então como ele quer arquear mais a bolsa vai ser cônica vai ser por cima aqui ela tá enrugada também galera porque eu fiz a borracha grande o bichão quer que fica parecendo a traseira de uma pezinha né que ela bolsou na cônica bem grande galera olha o que que a gente fez aqui ó aqui embaixo nessa sapata é isso daqui ela não vem com esse furo então nós fizemos uma porca igual nós temos 147 vocês vão ver aí para encaixar ou seja que se eu colocar só a porca aqui ela não ia dar o tamanho ó olha tema de concept friends hein e para gente apertar por baixo que eu tenho que achar a posição da bolsa de acordo com a parte de cima esse pratinho aqui galera ó também tá aqui deixa eu pegar aqui para vocês ele vai em cima dos grampos ó tá vendo lá o fuso a porquinha tá aqui embaixo o fuso tá ali a hora que apertar ele vai se alinhar de uma forma que se o cara quiser voltar original ele tira a única coisa que não voltar original aqui ó essa pecinha vai ter o furo central que também não vulga nada certo a parte superior aqui agora nós vamos fazer o embuchamento faz o embuchamento aqui para casar a bolsa certinha e aí a bolsa vai rosqueada nesse formato curtiram ou não é vai ficar legal hein aguarde ser nos próximos capítulos que olhando aqui agora assim parece estranho mas quando tiver cheio você não fala caramba ficou top fechou e na frente desse carro nós tivemos que fazer as longarinas ó estamos até pintando aqui esse carro tem aquelas vigas aqui ó então nós fechamos reforçamos calafetamos aqui ó que tem nada nada aqui dá uns dois dedos a três dedos o outro trampo também é o retrabalho aqui que encosta dos dois lados né foi feito o retrabalho e aqui não vai pegar mais que a gente vai fazer inversão fechou acontecendo hein daqui a pouco vocês vão ver lá no chão vocês vão ver que legal detalhezinho na traseira galera ó nós fizemos suporte para ser meio que plug and play agora nós vamos pintar né mas olha lá porquinha usinada para ela encaixar aqui ó porque aí a gente não ocupa o espaço olha aí que legal consegue travar bolsa aqui chama né pai tá ficando top negócio bora e colocamos a bichona a bichona no chão ó ó o bagulho basta alto pai e olha a frente você tá se escondendo aí tá devendo os outros é lá será que levanta ó gostou de gostou no chão da roda aliviar é meus amigos acho que vai ser um desculpa misericórdia vamos que vamos e vamos no primeiro rolê comportada e já tá desalinhadinha mas já dá para ter uma ideia do que que é o negócio olha aí para vocês verem joga para lá um pouco olha lá tá bem engraçado né mano você tá doido olha só você tá doido meu filho continuando o vídeo da fiorino eu cheguei a comentar com vocês né a gente soldou uma chapinha ó certo comeu já no primeiro rolê e olha o que comeu também eu esqueci o nome disso aqui acho que é terminal do acedo como é que chama isso aqui agora é o braço tensor pegou que olha aqui ó chegou comer cadê aqui ó chegou a comer a rota agora sem chance né o meninão vai andar baixo que que nós estamos fazendo esse serviço já fiz inclusive fiz na fiorino do a quem manda um abraço para ele deixar instagram dele para vocês verem o chão fiorino é coelhos bagulho mais top chorinho é coelho né baixinha e aí nós fizemos esse mesmo trampo eu vou fazer aqui ó nós vamos deslocar e subir aqui tá feio ainda porque nós estamos fazendo mas nós vamos dar acabamento tá usando uma chapa mais grossa vai fazer um reforço e também o carro tinha uns detalhezinhos de trinta mas a ideia é essa a gente sobe aqui ó quase cinquenta milímetros falei deixa eu focar aqui quase cinquenta milímetros aí fica acima dos pontos estruturais da longarina então para ele pegar aqui velho eu vou falar para vocês tem que comer essa daqui em comer câmbio cárter para poder começar a pegar aqui certo não vão acompanhando aí que essa daqui tem muito muita coisa ao mesmo tempo fazendo esse carro muita coisa desenvolvida para vocês embora vocês vão ver o acabamento e dando adiantamento aqui na finalização na verdade no projeto da fiorina tivemos que diminuir a barra e reforçar ela porque possivelmente pode ser que pegue no chão nós subimos ela tava mais para baixo fizemos aqui ó o retrabalho com reforço que nem eu falei essa peça tava aqui embaixo ó uns três dedos para baixo tivemos que trocar agora novinha ó certo então fizemos aqui isso aqui é um serviço que a gente já fez faz tempo em vários carros mas esse daqui a gente fez pelo seguinte ele quer que encosta no chão ó nós já descemos já testamos vou mostrar para vocês ó agora o para-choque encosta certo galera então para finalizar mostrar aqui bolsas e amortecedores sob medida mangueirinha prensada fizemos lá a longarina superior ó fizemos a longarina do braço a gente invertido no meio do caminho galera só que não deu certo eu expliquei até aquilo lá mas não tem não deu certo nós tivemos que voltar e retrabalhar a longarina o carro ficou mais estável certo ó fizemos um retrabalho dela e aqui atrás as bolsinha a longarina né com os calços amortecedor feito cilindro compressor saída auxiliar para calcular a liberador de pneus bloquinho de 10 ó blindado pode ir por baixo e por último coloquei aqui para ele um registro ele vai colocar uma saída aqui que ele vai ligar uma buzina nela mas ele vai colocar a buzina de cordinho igual caminhão mesmo certo agora vou descer para mostrar o resultado para vocês mas por baixo é isso e ficou legal demais vocês deem noção bora de mostrar para vocês ficou pronta a jóia hein nossa hoje eu tô quase sem voz mano que que o menino me pediu ele falou assim juninho meu negócio é igual os caminhão para choque no chão e trazer arqueada aí como vocês viram no vídeo lá ela tinha ficado baixa tava pegando no chão mas o para choque não agora papai ó agora o verdadeiro para choque no chão que que vocês acharam ficou muito legal achei que ficou muito diferente é claro é um gosto específico acredito quem vai tá assistindo o vídeo aqui vai ter uma uma maioria que vai gostar outra não vai gostar uns vão falar que o cara tá estragando um carro de trabalho que eu sei que o povo fala não tem jeito né mano outros vão gostar vão falar que o cara foi ousado mas é isso aqui galera deixa eu pegar o controle aqui ele vai fazer a tapeçaria ainda o carro vai sair daqui e vai fazer a tapeçaria depois vocês vão acompanhando nas redes sociais dele aqui para vocês acompanharem mas ó isso aqui que eu queria mostrar para vocês ó ó para choque no chão e ela levanta bem tá ó ó será que levantou é porque a traseira fica muito alta ainda mesmo baixa foi que eu falei para o nick se ele tirar o calço dela fica tipo original tá vendo levanta bem a frente e a traseira se tirar aquele calço de 4 cm ela vai ficar igual uma fiorina original ela vai ficar aqui uns 45 dedos aí passa batidaço aí numa blitz porque vai ficar um carro que não é tão diferente não tão diferente não né olha olha essa cor como é que pode não ser diferente certo gostaram olha lá como é que ele gosta de rodar você tá doido agora ficou bem livre aqui ó ó agora o pivôzinho antes ele encostava no chão lá ó tá vendo ali ó agora ele tá livre livre tá pegando de boa aí sem pegar e o braço aqui debaixo também certo é isso galera das fiorinos aí foi dada a largada na 01 como diz os caras aí foi dada a largada a mostra a cobaia e agora quem quiser fazer o trampo a gente tem a receita fechou mostrar um outro último detalhezinho aqui que eu não lembro se eu mostrei para vocês mas a gente adaptou aqui um registrinho né para ele poder com a buzininha ar na cornetinha olha isso aqui pai ó deixa eu sentar aqui para vocês verem que eu não eu sou muito não sou muito alto né mas é isso você tá doido certo tá tipo a pezinha então é isso ficou pronto aí a fiorino do mano vou tá mostrando a entrega para vocês para ele então acompanha o final do vídeo acho que vai ser bem emocionante chegou a hora da surpresa hein galera o menino não chegou tá aí na porta tá agoniado já me ligando vou abrir a porta aqui para ver qual vai ser a reação essa é a hora lá 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 tá lá 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 e aí e aí agora dá para bugar o sistema ou não e aí 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 tudo bem beleza é isso aí ó vou lá pra você tá polêmica e aí 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 e agora começar a andar a falar falar assim é um pouco ainda país tem que tomar cuidado com esse para-choque não sei mandar ele foi você vai ter que comprar um de reserva e aí e aí e aí e aí olha isso mesmo Eu superou a expectativa Não era isso, você fez melhor do que esperava Não é isso Agradeço a confiança Parabéns, parabéns Você tá ligado que foi cobaia nessa daí, né? Não, e agora vai vir Olha, já tem uma aqui já Vixe aí, ó Vocês não tem noção do que é A comunidade de Fiorino, né? É uma comunidade grande, viu? Os caras vão estar assistindo esse vídeo aqui Vou mandar um salve pra eles e falar assim, ó Se precisar, a gente faz É isso, tamo junto, agradeço E agora é só curtir, pai É, depois vocês vão acompanhar no Instagram Ele vai me marcando lá, vocês vão ver Aqui é pra rodar mesmo, pra curtir Fechado? Juninho, mais uma vez, brigadão Pra quem acompanha nós já sabe que era sempre um sonho Desde o primeiro carro trazer aqui pra você E hoje vai ser a oportunidade De estar acompanhando Eu que agradeço, que Deus abençoe Vão que é pra... Vão, que é vão Vão, que é vão Vão, que é pra... Se inscreva no canal Se inscreva no canal